Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Tivemos a E3 2019, o maior evento gamer do ano, que trouxe grandes novidades de franquias de jogos, games que já estamos esperando há muito tempo e também uma nova geração de consoles. E além de tantas novidades, é claro que algumas acabaram se destacando mais do que as outras, não é mesmo? Afinal, tivemos grandes jogos que realmente acabam sendo o ponto alto da conferência, não é mesmo? Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos passar para vocês os melhores jogos da E3 2019. Vale lembrar, galera, isso aqui é uma lista de opinião nossa, tá? Então, assim, se não tem um jogo aqui que você gostou, é porque essa lista é nossa, entendeu? Então eu até encorajo vocês a postar pelo menos um top 10 de vocês aqui, os 10 jogos que vocês mais gostaram da E3 e assim a gente debate nos comentários. E vamos fazer então por ordem, cara, vamos fazer por ordem de conferências, beleza? Sim, vamos começar com a EA então. Exatamente. Então a gente teve o EA Play, que foi o evento da EA durante a época da E3 e, cara, foi bem simples, bem chulo, a gente teve aí meia hora de cada joguinho que eles trouxeram, só que 90% do que eles apresentaram era atualização de jogos que a gente já tem no mercado. Era Apex Legends, era Battlefield, era The Sims, era basicamente com tudo que a gente já tem. Agora, a novidade mesmo, foram poucos os jogos e eu acho que o maior destaque daí claramente foi o novo Star Wars, o Star Wars Jedi Fallen Order. Não foi muito difícil escolher, né? O que mais chamou atenção na conferência. Não teve muita concorrência de peso, né, cara? Mas assim, o game em si tá bonito, a gente tá vendo a volta finalmente de um jogo single player pela EA, volta de um single player do Star Wars, a gente tem aquele clássico DNA que lembra bastante de The Force Unleashed. Então, assim, em geral parece que é um game que vai ser bem nostálgico e vai deleitar bastante aquela galera que tá com aquela sede de Jedi, de verdade, pelo menos em questão de videogame, não é mesmo? Faz tempo que a gente não sente uma coisa assim. Eles prometeram que não vai ter microtransação, então já é um bom caminho, vamos ver se eles vão cumprir isso, né? Sim. Vamos ver se eles vão, tipo, tentar ganhar dinheiro com DLC, se pode ser, é possível. Até porque o game, né, de acordo com os desenvolvedores, vai ter ali 8 horas de duração. Então é um single player de 8 horas de duração com preço full, né? Que pra muita gente é uma coisa bem complicada, né, gastar, ainda mais no Brasil, né, muito caros jogos, ainda mais com pouco tempo de gameplay, meio tenso. Assim, como eu falei, não é muito difícil escolher o melhor jogo da EA, né, apesar de achar que a gameplay do jogo tá bem simples, né, não é um jogo assim, uou, pra explodir cabeças, mas pelo menos é um jogo que é single player e é isso que a gente queria, pelo menos, que a EA voltasse a fazer. Exatamente. Passando pra próxima conferência, a gente teve a conferência da Xbox e, cara, a Microsoft trouxe diversos jogos. Fica meio difícil, né, porque eles tinham 60 jogos que foram apresentados na conferência deles, mas, olha, a gente pegou aqui alguns dos melhores. E, é claro, pra mim, vamos começar a jogar com o melhor que eu achei na conferência inteira, que é, claro, Cyberpunk 2077. Ele deu as caras novamente, ele tinha dado as caras na conferência da Microsoft no ano passado, ele foi o último jogo a ser apresentado. E, cara, finalmente a gente teve, né, um novo trailer, a gente teve notícias de Cyberpunk depois de tantos anos. Ele deu as caras e apareceu novamente esse ano, trazendo uma nova Cinematic, uma data de lançamento e o delicioso do Keanu Reeves, que apareceu tanto em game, que vai ser um personagem, quanto também no palco da Xbox e, né, tirou suspiros de diversas pessoas na plataforma. Inclusive, ele também retribuiu alguns elogios, não é mesmo? Ele não é só o melhor jogo da conferência do Xbox, mas eu acho que o melhor jogo da E3 inteira, né? Porque é o jogo que tá mais hypado aí, os caras mostraram uma cinemática muito foda. Eu acho que o jogo vai ter um sistema de escolhas muito foda. Eu não sei quantos finais vai ter, mas eu acho que tudo vai impactar no gameplay, você vai ter diversas formas de jogar. Eu acho que o mundo que eles estão criando vai ser, tipo, um exemplo de mundo aberto, assim como foi o último Red Dead Redemption, em questão de universo vivo. Então eu tô aguardando muito por esse jogo, cara. Mas também tem alguns outros jogos aí muito bons, né, a gente pode citar, por exemplo, o Indy, que é o Ori in the Will of the Wisps, que é a sequência do primeiro, que é o Ori in the Blind Forest, que é um jogo lindíssimo em questão de arte. E a gameplay também é muito insana, e eles estão, tipo, acrescentando muitas coisas nesse jogo agora. O jogo tá marcado pra sair em fevereiro, e eu tô aguardando muito. E, olha só que incrível, Game Pass no dia do lançamento, galera. Por 30 reais você joga o Ori, cara. É realmente uma ótima notícia pra galera do Xbox. Cara, esse game tá hypado há tanto tempo, a gente já viu o trailer na E3 do ano passado, a gente viu o trailer agora nessa E3 novamente. Gente, o jogo tá lindo, parece que tá trazendo grandes novidades em questão de gameplay, e eu também tô muito ansioso pra ver como que vai ficar o Ori in the Will of the Wisps. A gente também teve o anúncio oficial de Elden Ring, cara. Esse que foi o jogo vazado, né? A gente teve algumas novidades sobre ele antes da E3, mas nada confirmado. E eles apresentaram, de fato, né? Então eles confirmaram lá no palco da Microsoft que ele que seria um jogo entre a From Software, que são os responsáveis por Sekiro, Dark Souls, e quem? O criador, né? O escritor do universo de Game of Thrones, cara. Vai morrer todo mundo no jogo. O George R. R. Martin, cara. Ou seja, a gente pode estar esperando um jogo com aquela gameplay de Dark Souls, só que com o universo escrito pelo criador do Game of Thrones, cara. Então, cara, imagina que foda que vai ter esse universo, esse mundo, as histórias que vão ser contadas. Imagina o potencial que a gente tem no Elden Ring. E também a gente pode citar a Gear 5, né, cara? Que é um game que vai ser esse ano em setembro. O jogo vai trazer aí um novo modo, né? Que é o modo Escape. Cara, você vai plantar uma bomba dentro de uma coméia, e aí vai ser uma putaria, porque como diz o nome, é Escape. Você vai ter que escapar dessa coméia que vai estar explodindo enquanto tá todo mundo querendo te matar no coração dela, cara. Vai ser uma loucura, vai ser um jogo com diversos modos cooperativos, vai estar trazendo um modo campanha gigantesco, que eles prometem estar explorando ainda mais e se arriscando bastante. E também vai trazer diversos modos multiplayer. Então, realmente, parece um jogo incrível, gigante, que tá com bastante expectativa pela galera da Xbox, não é mesmo? Sim, e não só isso. Tem a questão do single player, né? Pelo que parece, pelos trailers que eles mostraram, tem uma questão de paranoia ali, de muitas vozes, muitas pessoas, muitos problemas na cabeça da protagonista. E também parece que o jogo vai ter essa história mais pesada nesse jogo. E pra fechar a conferência da Microsoft, o último jogo que eles mostraram também fechou com chave de ouro, que foi o Halo Infinite, cara. A gente teve um outro trailer agora enorme, que mostrou finalmente a volta de Master Chief. E, cara, a hype tá gigante, mano. O game, pra começar, tá custando 500 milhão, beleza? Meio bilhão de dólar pra fazer o Halo Infinite. A gente tem uma nova engine. A gente tem, basicamente, um reboot da série, basicamente, em questão de gameplay e mundo. Eles tão falando que vai ser um mundo aberto. Talvez tenha decisões, escolhas. Eu não sei, mas, cara, tá lindo demais. Os gráficos estão insanos. Sim, e o mais legal é que já tem data, né? Sai no final do ano de 2020, junto com o novo Xbox. Aí, agora, a gente passa pra próxima conferência, que foi da Bethesda, no mesmo dia. E a conferência da Bethesda, digamos, que teve poucos anúncios. E os anúncios que eles fizeram também eram de jogos que eles já tinham, né? A real é que a C3 tinha muitas conferências onde as empresas estão segurando jogos pra próxima geração, né? Sim. Então, o que a gente teve aqui, basicamente, foi o Doom, que chamou bastante atenção. Até mostraram ele rodando num sistema de streaming, né? Que a Bethesda tá mexendo. Ela criou uma feature pra melhorar o sistema de streaming de Stadia, de xCloud, né? E eles mostraram, tipo, tava funcionando muito foda. E a gameplay em si do jogo também tava muito foda, muito rápida. A todo momento tinha um monstro atrás de você, na frente, do lado. Então, a gameplay tava insana. E eu acho que a galera que curte Doom, velho, vai gostar muito desse jogo. Mano, Doom Eternal já falou, vai te levar pro céu, vai te levar pro inferno, vai te levar pra outros mundos, dimensões. Então, cara, pode esperar que vai ter muita porradaria interdimensional, cara. Tem mais armas ainda, tá mais rápido, tá mais frenético. Tem destruição de cenários, tem outros meios de se locomover e de se andar pelo mapa. Então, cara, Doom Eternal parece ser foda demais. É mais daquele Doom que a gente teve em 2016. Eu tô bem hypado, mal posso esperar pra jogar o Doom Eternal. E, além do Doom Eternal, a gente também teve a nova franquia, né? O novo jogo do criador de Resident Evil, que também trouxe o The Evil Within. Esse que seria o novo jogo Ghostwire Tokyo, cara. Seria um game de mistério, suspense, terror, investigação. Seria um game misterioso em que as pessoas estão simplesmente desaparecendo em Tokyo, cara. Elas simplesmente viram pó. Só sobram as roupas. E aí cabe a você entender o que tá acontecendo nesse universo com coisas sobrenaturais, coisas estranhas. Mas, mano, tem o mesmo toque de Death Stranding nesse jogo. Eu tô bem curioso. Sim, eu ia falar exatamente isso. Parece Death Stranding. E até a questão gráfica parece um pouco. Não sei se você achou isso. Mas eu achei bem interessante. O jogo promete bastante, cara. E depois a gente teve a PC Game Show, né? Que foi a conferência mais chata da E3. Foi horrível de traduzir, de comentar. Porque tinha muita conversinha, né? Então, foi meio chata. E o único jogo, eu acho que é um AAA que vai fazer barulho esse ano. E que eu tô bem ansioso pra jogar, particularmente. Apesar da desenvolvedora ter feito algumas merdas. Que é Borderlands 3. O jogo parece incrível. É o pai dos looter shooters. Os caras estão trazendo melhorias no sistema dos outros jogos que já eram bons e agora estão melhores ainda. De acordo com a galera que já tá jogando, né? Que já testou o game e disse que tá incrível. O gráfico é o que a gente espera de Borderlands 3. Questão de arma. Tem arma que anda, né? Então, você pode ter uma grande variedade aí de tipos de destruição. Então, cara. Eu acho que o jogo vai ser incrível. Não tem do que reclamar, sabe? Eu acho que a única coisa que dá pra reclamar desse jogo é que ele é exclusivo da Epic Games. Exatamente. Se não fosse isso, seria 10 de 10, mano. Mas, olha, em questão de gameplay, realmente promete muito também. Tô bem hypado. E claramente foi a melhor parte da PC Game Show, cara. Foi basicamente o Speed Rastro. Não teve nada assim de AAA forte mesmo. O que foi o contrário da próxima conferência que a gente fez, que foi a da Ubisoft, cara. A gente teve a conferência da Ubisoft e eles já começaram com o melhor jogo, cara. O que quebrou a conferência, que foi Watch Dogs 3, mano. Na moral, os vazamentos estavam corretos. É o Watch Dogs Legion. E, cara, você vai controlar qualquer NPC de Londres. Você vai estar em Londres, você pode controlar qualquer NPC. Cada NPC vai ter habilidades, histórias, animações, sons, falas. E aí você controla o seu NPC, forma uma legião de NPCs pra poder tentar lutar contra esse governo ditador que tá no futuro de Londres. É um mundo futurista com novos gadgets, o drone pra tudo quanto é lado, novas armas, carros que andam sozinho. E aí agora você vai ter essa legião que, inclusive, permite que você jogue com uma vovó metendo louco com um desertigo ou dourado andando pra lá e pra cá tirando todo mundo. Então, mano, com certeza o melhor jogo da Ubisoft, cara. E a gente também teve lá o novo Rainbow Six, né. Que também tava certo, que é o Quarantine, que é um rumor aí que tava rolando antes. Que vai ser um jogo onde você vai ter uma campanha em cooperativo de Rainbow Six. Parecido com o evento que eles fizeram do Outbreak, se eu não me engano esse era o nome. E você vai matar alienígenas e vai ser uma proposta bem diferente do Rainbow Six competitivo que a gente tem em multiplayer, né. Então vai ser dois jogos diferentes. Eles não querem competir entre si, né. Querem fazer um game focado no co-op de missões e o outro jogo focado no competitivo. Exatamente. E considerando que o Outbreak foi delicioso, né. Foi um belo do evento. Sucesso. Foi um co-op muito bom. E a gente pode esperar que esse novo Rainbow Six Quarantine também vai ser a mesma coisa. Tanto é o que eles falaram, né. Eles querem ser pra co-op o que o Rainbow Six é pra PVP. Então pode esperar que realmente vai estar muito bom. Depois eles também trouxeram mais de Ghost Recon Breakpoint, cara. Esse novo Ghost Recon, mano, tá delicioso, velho. Eu tô muito, muito hypado pra esse jogo. Eu mal posso esperar pra colocar as mãos nele. Eu joguei Wildlands, cara. Ele foi um dos melhores games que eu já joguei recentemente. E agora o Breakpoint vai estar trazendo o DNA do Wildlands pra um mundo mais futurista, mais desafiador, mais survivor. Que agora os Ghosts estão sendo caçados. Eles estão num território que eles não têm mais controle sobre si. E vamos ver como é que a gente vai poder passar por cima dessa tecnologia de drones, aviões, outros Ghosts rivais, né. Que são os lobos do vilão lá do The Punisher, do ator do Punisher. Então, cara, eu tô esperando muito do Breakpoint. E, cara, eu acho que vai ser um puta num jogão também, cara. E depois a gente teve o Gods and Monsters, que é uma nova IP da Ubisoft. Que eu achei até estranho eles não mostrarem gameplay durante a conferência. Porque é um game que vai sair já agora, ano que vem, né, início do ano que vem. Mas ele tem uma proposta de ser parecido com o Zelda Breath of the Wild, em questão gráfica. E, mano, parece muito bonitinho, velho. Tipo, você vê o trailer e você olha assim, cara, eu quero jogar isso. Exatamente, a gente não sabe muito, mas a gente já sabe que vai ser diferente, vai ser bonitinho. E, cara, pelo menos vai chamar a nossa atenção. O jogo vai tratar a mitologia grega, né, assim. Deuses e Monstros, né, já diz o próprio nome. Então a gente pode esperar um pouco dos dois. Eu acho que vai ser bem interessante, cara. Essa plotura já tá bem, bem legal. Depois a gente teve a conferência da Square Enix. E, cara, ele já começou a conferência com um jogo foda, que tava todo mundo esperando. Uma gameplay insana de Final Fantasy VII Remake. Que jogo, senhoras e senhores, que gameplay incrível, cara. Finalmente deleitou a galera que tava, né, pedindo, implorando por gameplays todos esses anos, né. Nossa, eles mostraram novos personagens, mostraram gameplay com a Tifa também. E, cara, esse jogo tá insano. Eu, eu, é um dos jogos que ano que vem eu vou perder muitas horas jogando, certo. Mano, muito bom, muito bom. Era tudo que a gente esperava. Em questão de gameplay, né. Porque vale ressaltar que os caras querem dividir o jogo pra lançar em episódios. Vai ter dois episódios. Grandes, porém cobrados, né, os dois. Então, meio tenso isso, né. Acho meio errado. Tem que lançar completo o jogo. Mas, tirando isso, em questão de gameplay, os fãs vão adorar, com certeza. E eu acho que vem o grande destaque da noite, que era o mais aguardado. Que todo mundo ficava fodando nos chats da live, que era o jogo dos Vingadores, né. E, particularmente, eu acho que ele entregou o que a gente queria. Que era um game single player, com possibilidade de co-op. Jogando com os fucking Vingadores e não criando um personagem do zero como um Jump Force da vida. Que ia ser uma porcaria. Estão falando em questão de micro transação, mas dizem que é só cosmético. Então, a gente vai ficar aguardando pra ver como é que vai ser. Se vai ter preço abusivo. Mas, por enquanto, é exatamente o jogo que a gente queria, cara. É perfeito, cara. Vai ser o jogo dos Vingadores. Você vai controlar os seus Vingadores. Você vai poder ter habilidades diferentes. Vai ter customização de personagem. Não vai ter loot box. Você vai poder jogar single player ou co-op. Vão adicionar novos Vingadores ao longo do tempo. Novos conteúdos. Cara, é perfeito, velho. É o jogo que a gente queria. Tá maravilhoso. Agora é só melhorar um pouco o visual dos Vingadores. Porque, como eu sempre falo, a Viúva Negra tá parecendo o Príncipe Encantado do Shrek. Tá feio demais o visual dos personagens. Mas, ainda assim, eu ainda acho que o jogo tá incrível. Tá sensacional. É exatamente o que a gente queria. E, cara, a nossa espera, a nossa expectativa valeu muito a pena. E, pra fechar aí, 3, a gente teve a última conferência. A conferência da Nintendo. Que, cara, a gente teve aí, finalmente, mais informações sobre Luigi Mansion 3, cara. Eu gostei bastante da gameplay. O jogo tá muito bonitinho. Tá muito lindo. Tivemos novas maneiras, né, de transicionar pelo mapa. A gente tem o Gooigi, né, que é o Luigi versão... Uma gosma. A slime. Versão amoeba. Muito bonitinho. Temos novos ataques. A gente tem, agora, um verdadeiro hotel de diversas andares. Então, a gente pode esperar bastante coisa legal do Luigi Mansion 3. Inclusive, o fato que dá pra jogar com oito jogadores, cara. Imagina a putaria que vai rolar nesse jogo. E agora, né, fechando a conferência da Nintendo, falando ainda de The Legend of Zelda. No final, eles ainda lançaram um trailer falando que eles já estão trabalhando na sequel de Breath of the Wild. Então, tipo, mano, a gente já fica na expectativa, na high. Porque, cara, já estão produzindo a continuação de Breath of the Wild. E imagina que foda que vai ficar. Então, acho que foi uma ótima maneira de fechar a conferência da Nintendo. Os caras anunciaram bastante coisa legal. No geral, foi uma ótima maneira de fechar a E3. E agora, cara, que a gente já falou de todos os melhores jogos de todas as conferências. Vamos dar, tipo, o nosso top 3 melhores jogos da E3 2019? Ah, é difícil, cara, porque tem muito jogo que eu quero jogar, mas... Eu acho que eu vou de Cyberpunk em primeiro lugar. Porque é o jogo mais hypado da face da Terra atualmente. Não tem como. Eu diria que por causa da gameplay, da inovação e da proposta gigante que ele quer trazer, Watch Dogs, eu diria que é o segundo. E eu fiquei muito em dúvida, cara, entre Final Fantasy VII Remake e Vingadores. Mas como eu, tipo, tenho um amorzinho, assim, pro Final Fantasy e a gameplay tá muito insana, eu vou de Final Fantasy VII Remake, cara. É realmente, cara, são ótimas escolhas, são ótimos games. Eu concordo, velho. É difícil escolher três, porque foi muito jogo foda. Eu acho que eu vou ter uma lista meio semelhante que a sua. Eu acho que em terceiro lugar, eu coloco o jogo dos Vingadores. O Final Fantasy tá foda, mas, mano, Vingadores é Vingadores, velho. Segundo lugar, eu acho que o melhor jogo também, concordo, foi o Watch Dogs Legion. Mano, tá diferente, tá foda, tá único e dá pra jogar com uma véinha. Mano, era o que eu queria. Segundo lugar, Watch Dogs. Em primeiro lugar, é claro, é o Cyberpunk 2077. Ainda vai ser o melhor jogo. Eu acho que vai ser o melhor jogo dos últimos cinco, seis anos, mano, na moral. Ele promete muito, eu tô com uma hype absurda. Eu confio muito na CD Projekt Red. E agora que vai ter o Keanu Reeves, velho, agora eu já sei que é 10 de 10 mesmo, mano. Porque o 10 de 10 está no 10 de 10. Essa é a nossa opinião. Qual que é a sua opinião? Você que está assistindo esse vídeo. O que você achou da E3 2019? Quais são os melhores jogos que apareceram nas conferências, na sua opinião? Deixe ela nos comentários e bora debater. Passa uma listinha dos melhores jogos, na sua opinião. Vamos dar uma olhada no que cada um está pensando. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.